Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer pra vocês a resenha completíssima de um perfume árabe que com certeza vai ser sucesso de vendas aqui no Brasil. E eu estou falando do Alna Chama Caprice de Latafa. E aí, vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final pra vocês não perderem nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like pra fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Você já imaginou ter um perfume mega versátil com uma qualidade lá nas alturas que fica e se projeta demais e além de tudo, te entrega um ótimo custo-benefício? Já pensou nisso? Pois é, essas são as principais características que você vai encontrar nesse lançamento da Latafa para esse ano de 2024. Há uma chama na versão Caprice, que dizem ser inspirado um contratipo do Lanou e Delon Blanc Electric de Yves Saint Laurent, que eu acho que não veio oficialmente para o Brasil, muitas pessoas dizem que foi descontinuada, etc. Mas assim, eu não conheço perfume importado de Yves Saint Laurent, então não posso julgar pela similaridade. Mas vou te contar tudo, absolutamente tudo, o que esse perfume entrega, pelo menos na minha pele. Eu considero como o melhor perfume árabe do momento. Por causa da versatilidade, da qualidade, vocês vão entender tudo isso. Vocês vão entender por que eu acho uma das melhores opções se tratando hoje em dia da perfumaria árabe. Mas antes, saca só essa apresentação que ficou simplesmente um espetáculo. Começando então por esse frasco, que é a coisa mais linda. Gente, olha só. É um frasco de 100ml e a fragrância é na concentração eau de parfum. E é um eau de parfum de respeito. Essa parte aqui, pintada, como se fosse um mármore, alguma coisa desse tipo, é a tampa do frasco. É um espetáculo. Realmente, a Latafa caprichou demais na apresentação desse perfume. E essa aqui é a caixa, bem exagerada por sinal, mas se tratando da perfumaria árabe, isso é normal. Eles capricham demais na apresentação. E olha só isso, cara. Como se fosse um livro. É uma caixa toda dura. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. E ele abre aqui, ó. É imantado e o perfume fica armazenado aqui dentro. Realmente é uma apresentação de respeito. É o perfume que já te ganha só pela apresentação. E se ele já te ganha logo de cara pela apresentação, quando você borrifa pela primeira vez na sua pele, você fala, cara, eu não acredito que eu paguei só isso nesse perfume. Bom, gente. Eu comprei esse perfume, eu paguei por volta de uns 210, 220 reais. Eu acredito que não vai fugir muito disso, a não ser que o perfume fica mega hypado e as empresas começam a meter a mão. 400, 500. Aí eu acho que realmente já não vale, tá? Até uns 300, 350. Eu acho que é um preço excelente por tudo que ele entrega e ainda assim vai ser um baita custo-benefício. Então eu vou borrifar aqui na fita olfativa porque já estou testando o perfume. Olha só. É o que eu falei pra vocês, ó. A tampa, cara, ela é assim, ó, de plástico. É uma tampa bem diferente. Ela encaixa aqui, ó. Realmente é bem diferenciado. E, cara, o cheiro, meu Deus do céu, cara, é um cheiro apaixonante logo de cara. Você percebe que tem o DNA da perfumaria árabe aqui nessa fragrância. Tem o DNA de Latafa. Se você já está acostumado com a perfumaria árabe, principalmente a Latafa, quando você borrifar esse perfume, você vai falar realmente o Ellison está certo. Tem o DNA da Latafa. Ele já abre com uma pancada especiada de cardamomo e gengibre. São notas que você vai sentir por muito tempo aqui nesse perfume, principalmente o cardamomo. Um cardamomo bem verde, bem especiado, mais picante. E esse gengibre entra aqui trazendo um lado levemente picante também, só que com muito frescor. Aquele frescor típico do gengibre. Então, essas duas notas especiadas dominam assim os primeiros minutos iniciais. Tem um toque cítrico de limão e bergamota, mas assim, não espere uma abertura totalmente cítrica. Não. Você vai borrifar, vai conseguir perceber as notas cítricas envolvendo aqui a fragrância, mas esse lado especiado de cardamomo com gengibre é uma pancada. Para quem não está acostumado com perfumes especiados, pode se assustar nos primeiros 4, 5 minutos iniciais. Depois, ele vai ficando mais tranquilo, a fragrância começa a ficar mais equilibrada e você vai perceber que ele vai se tornando mais aromático e vai ficando cada vez mais equilibrado. Por quê? Porque esse lado especiado continua bem presente aqui, principalmente o cardamomo. Como destaquei para vocês, é uma nota importantíssima aqui nesse perfume e ela vai se mesclando com as notas aromáticas de lavanda, gerânio e hortelã. Então o perfume vai ficando mais calmo, mais tranquilo, sem perder a potência. Cara, é algo impressionante porque você percebe ele evoluindo, só que ele não perde a potência. Ele é pancada. Ele consegue ficar mais equilibrado, mas ainda assim bem potente e bem presente na pele por muito tempo. Mas assim, pessoal, eu já esperava isso se tratando da perfumaria árabe, principalmente dos perfumes de Latafa. Perfumes que entregam um alto desempenho. Para vocês terem uma ideia, já dando um spoiler a respeito da performance que já já eu vou comentar com vocês, eu na minha vida nunca peguei um perfume da Latafa que fixou menos de 7 horas na minha pele. Ponto. Isso nunca aconteceu. Todos acima de 7, 8 horas para vocês terem uma ideia. Então, assim, pelo menos na minha pele, os perfumes da Latafa casam perfeitamente. Antes de falar um pouco mais a respeito da evolução dele, eu quero destacar uma coisa que aconteceu na minha pele bem interessante. Não é listado na pirâmide olfativa, notas de incenso, notas mais balsâmicas, mas assim, depois de 20 minutos, meia hora, eu consegui perceber uma característica levemente incensada, um pouquinho mais balsâmica, bem interessante. Sutil, de leve, mas está presente aqui. Cara, deixando a fragrância mais elegante, mais sensual, com esse aspecto diferenciado, bem bacana. Ele não é um perfume assim que pode surpreender muitas pessoas. Nossa, que coisa mais diferente do mundo. Não, até porque ele tem uma construção simples. Basicamente, o que você tem aqui são especiarias, notas aromáticas, com uma base mais ambarada. Essa nota ambarada vai se apresentar na minha pele de uma forma bem evidente depois de mais ou menos uma hora, trazendo um lado aquecido, um pouco mais adocicado, junto com algumas notas amadeiradas que assim, trazem profundidade, sabe? Dá um punch, um peso a mais aqui na construção do perfume. Bastante cedro, patchouli, vetiver. Então, basicamente, um perfume especiado com notas aromáticas e uma base mais ambarada e mais amadeirada. Um perfume simples, não é? Mas assim, ele tem algo diferente. Mas pra quem já está acostumado com vários perfumes, pra quem já tem uma coleção gigantesca, ele assim, não vai ser aquela grande novidade, aquele nossa, inventou a roda, aquele perfume diferentão de tudo. Ele é diferente, mas assim, ele vai chamar muito mais atenção de quem está começando na perfumaria agora, do que quem já tem uma coleção vasta de perfumes. O cara que já tem 200, 300, mil perfumes, quando ele borrifar, ele vai falar, caramba, é um perfume gostoso, é um perfume agradável, é um perfume fácil de usar, mas eu já senti coisas mais incríveis. Ele vai ter essa sensação. Agora, se você está começando agora, principalmente na perfumaria árabe, ele vai ser uma baita novidade pra você, porque ele vai te entregar a versatilidade, eu só não utilizaria assim naquele calorzão mesmo, sabe, Rio de Janeiro, 40, 45 graus, eu não utilizaria. Dá pra utilizar no verão? Sim, maneirando as borrifadas, durante o dia, assim, a noite ele vai encaixar melhor, já deixo isso claro pra vocês, numa noite de verão, mas assim, verão, primavera, outono, inverno, é um perfume coringa que vai te servir pra tudo, qualquer ocasião, encontros românticos, trabalho, faculdade, reunião de negócios, uma ida no cineminha, ele vai se encaixar perfeitamente porque ele tem essa versatilidade e esse cheiro que agrada fácil as pessoas. Com certeza, você vai receber muitos elogios utilizando o Aula Chama Caprice de La Tarfa. Agora, performance, que todo mundo está esperando, né? Vocês clicam no vídeo só pra saber da performance, pode deixar aí nos comentários se não é isso, vocês ficam curiosos pra saber da performance. Então, gente, pelo menos na minha pele, ele me entregou uma projeção de duas horas a duas horas e meia de moderada pra alta. Então, assim, controla as borrifadas porque ele chama atenção. Se você passar pra alguém assim, numa distância de dois metros, três metros, a pessoa vai sentir o cheiro e assim, se a pessoa te abraçar, ela vai levar o seu perfume pra casa e não tem jeito porque na roupa ele gruda assim como na pele ele também gruda. pelo menos na minha pele nos testes que eu realizei testei esse perfume por uns quatro dias mais ou menos uma fixação na casa de dez horas com uma ótima sensação perfumada. Me assusta essa performance? Como eu disse, se tratando da perfumaria árabe dos perfumes de latafa pra mim é normal, não assusta. Mas assim, pelo preço que é cobrado, pelo preço que eu paguei e o que ele me entregou, cara, assim, eu não posso nem reclamar. Realmente, é um baita perfume e eu considero sim como um dos melhores, se não o melhor perfume árabe do momento por tudo isso que eu comentei aqui com vocês e vale a pena demais. Se você já conhece, deixe sua opinião aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia e eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês e convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal que já se inscreva, ativa as notificações e deixa também aquele joinha para ajudar demais na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.